Olá galerinha do YouTube, eu sou o Johnny Cabral e hoje estou aqui de volta para apresentar o Triturador de Alimentos do Perú 66 da marca Insink Eleitor. Primeiramente pessoal me ajude aí, se inscreva no canal, curta aí o vídeo se você gostar para fomentar a criação de novos vídeos, tá ok? Vamos lá pessoal, Insink Eleitor modelo 66, esse foi o modelo que eu instalei aqui na minha casa, estou gostando muito. Para você instalar esse Triturador de Alimentos na sua casa, você tem alguns requisitos básicos para você atender antes de você instalar, tá? Se um deles não for atendido, você não tem como instalar. Então o primeiro requisito é o seguinte, a medida dessa válvula aqui, o diâmetro dela, de uma ponta a outra, da sua cuba de inox, tem que ter 90 milímetros, tá? Para você instalar essa válvula da própria marca do Triturador, que vem com ele. Então a minha cuba de inox tinha 70 milímetros de uma ponta a outra. Com 70 milímetros você não instala ele. Tive que entrar no site da Insink Eleitor, procurei por uma assistência técnica, liguei para esse profissional que estava lá, ele veio aqui na minha casa, trouxe uma máquina e conseguiu alongar esse diâmetro para 90 milímetros, de 70 para 90. Então o primeiro requisito foi atendido. O segundo pré-requisito para você instalar o Triturador, a saída de esgoto embaixo da sua pia tem que ter de 40 a 50 milímetros de diâmetro. Se for abaixo disso, fica inviável você instalar o Triturador, porque ele precisa ter um diâmetro considerável. Se for acima, você pode colocar um adaptador para afunilar essa saída de resíduos do Triturador para sua tubulação de esgoto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá pessoal, então conhecendo aqui o produto, essa parte aqui de cima do seu Triturador é por onde você vai colocar os seus degestos, né? Você vai triturar. Aqui ele tem uma parte de borracha, que ele prende alguns resíduos. Eu tenho aqui uma casca de banana, que eu deixei aqui para a gente fazer um teste. Se você colocar a casca, ela não vai cair, tá? Para ela entrar e ser triturada, você vai ter que ligar o seu Triturador e vai ter que empurrar essa casca de banana. Tá ok? Isso aqui é inox, tá? Eu venho aqui com uma parte de borracha para segurar, como eu já falei. Vou deixar aqui para a gente fazer o teste daqui a pouco. Aqui embaixo você tem o Triturador de Alimentos em si, né? Ele é um pouco grande, tá? Ele ocupa um certo espaço do seu móvel aí, para você colocar as suas comidas e tal, mas eu acho que compensa, tá? Pelo uso compensa. Então, você instala aqui no final da sua cuba de inox. Ele, né? Eu tive que furar aqui essa prateleira para caber. Ele tem uma capacidade de praticamente um litro, tá? De água aí dentro dele. Ele tem uma potência de 0,75 HP. Ele tem um consumo de 3 a 4 kW por ano. E por último, os componentes que trituram os alimentos são de inox. Aqui está o que faz ele ligar e desligar. Tá ok? É o botão pneumático. Esse botão pneumático, eu instalei aqui na minha bancada de móvel, porque eu não queria furar mais a minha bancada. Então, eu furei aqui no móvel aqui embaixo. Então, ele tem aqui uma mangueirinha de A, que sai aqui desse botão e vai para o meu triturador, tá? Então, quando eu aperto aqui, ele aciona o meu triturador, tá? Pelo A, que ele empurra aqui. Então, se eu apertar uma vez, ele liga. Se eu apertar outra vez, ele desliga. Tá ok? Essa versão já vem com esse botão. Tem versões que não vem com esse botão. Pronto, pessoal. Vamos agora ao que interessa. Como esse triturador pode nos ajudar no nosso dia a dia? Ó, é recomendado que antes de você ligar ele, você abra a sua torneira. Tá? Porque ele precisa triturar com água. Então, você liga a sua torneira, vai apertar no botão pneumático e aí vocês vão colocar os dejetos de alimentos através dessa válvula. Tá ok? Então, eu tenho aqui uma casca de banana, eu vou jogar, vocês vão ver. Um pedaço de cenoura, casca de abacaxi, qualquer resíduo orgânico, você pode jogar aí dentro. Esses resíduos aqui, para vocês verem como funciona. Pessoal, é muito rápido. Você colocou a casca de banana lá dentro, ele tritura essa cascatura aqui em praticamente um segundo. Você ligou, ele já triturou. É o momento de você ligar e desligar. Eu achava que precisava ficar mais um tempo, mas não. A trituração é muito rápida. Você liga, ele tritura tudo e aí já dá o tempo de você desligar novamente. Lembrando que sempre tem que estar com água corrente para você triturar. Então, eu vou ligar aqui para vocês verem. Acabou, pessoal. É muito rápido. Você colocou ele já tritura. Se você for tentar visualizar aqui, não vai dar para mostrar, mas não tem mais nada lá dentro. Ele já triturou tudo. Tá ok? Então, é muito eficiente. Ajuda no dia a dia. Eu não preciso ficar jogando mais lixo orgânico na minha lixeira, que fica aqui. Ah, pessoal. Uma coisa que eu esqueci também de falar é que ele vem aqui com essa tampinha. Você pode colocar ela aqui e vedar. Fechado. Tá ok, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar aí que eu vou procurar responder. Curta aí o vídeo e se inscreva no canal para comentar aí a descrição de mais vídeos aí de tecnologia para vocês. E aí 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 E aí